Uma opção de lanchinho que une sabor, nutrição e saúde é o carro-chefe da empresa Holly, fundada em 2016 por um administrador e uma engenheira de alimentos. O objetivo de empreender com tecnologia se materializou em um produto 100% natural, à base de frutas e biomassa de banana verde. Batizado de snack inteligente, o nutracêutico está em fase de testes finais. Hoje o escritório está incubado na Unicamp e os sócios focam no mercado global. Segundo pesquisas, o brasileiro consome apenas 30% de frutas do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esse produto aqui parece ser a solução, parece uma saladinha de frutas. Muita pesquisa já aconteceu e ainda acontece para a gente chegar nesse resultado. E olha, a expectativa é que a internet e as lojas especializadas recebam esse snack inteligente no segundo semestre desse ano. A ideia é lançar três sabores. A princípio vão ser dois. O creme de frutas, sabor salada de frutas, que seria maçã, mamão, banana e laranja. E o frutas amarelas, que é manga, pêssego, abacaxi e maracujá. E posteriormente a gente vai lançar um de frutas vermelhas aí no mercado também. O nosso modelo de negócio é baseado em um copeca. Então nós não temos fábrica, nós terceirizamos o envase do produto. E assim nosso modelo de negócio é ser um escritório de desenvolvimento de produto e marketing e brand. E comercializar isso em um parceiro para a fabricação. O NutriCosmético substitui cápsulas de vitaminas, antioxidantes e proteínas de colágeno. Na sua composição tem tudo isso, além de fibras. O alimento sem açúcar e de baixa caloria representa bem-estar. Testes também garantem benefícios para pele, cabelo e unhas após 60 dias de consumo. A gente fez um teste de mercado com 50 pessoas para avaliar a eficácia do produto, os benefícios que ele traz para a pele, para o cabelo e para as unhas. Durante 60 dias essas pessoas consumiram um produto, um produto por dia. E a gente avaliou o antes e o depois, através de imagens, de fotos do antes e do depois. E a gente conseguiu notar a redução de marcas de expressão, aumento de hidratação da pele, aumento de elasticidade. E o cabelo, fortalecer o cabelo e as unhas também. Empreendedores comemoram a proximidade de laboratórios de pesquisa da Faculdade de Engenharia de Alimentos e o relacionamento com a universidade. Eu consigo utilizar a estrutura da Unicamp, da FEU, os laboratórios e os professores. Aí essa foi a ideia, vir para a Unicamp para aproveitar a estrutura, além do nome da Unicamp, que é super importante. E a gente sabe que a faculdade é excelência em pesquisa, desenvolvimento. Então a gente tem um contato, assim, primeiro contato com todas as tecnologias. Temos contatos através da Unicamp com universidades de fora, com professores. Então nós fomos ajustando o nosso negócio. E também, que para mim foi o principal do projeto, que ajudou muito, foi o processo de mentoria que a Unicamp proporcionou para nós. E também, que para mim foi o processo de mentoria que a Unicamp proporcionou para nós.